E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês mais um mod aqui para EA Sports FC24 voltado aí pra modo carreira Pra você que curte criar seu time ali dentro do jogo, então antes de tudo, deixa o like aí embaixo Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, é nóis, tamo junto No caso do mod aqui, ele é grátis, vai estar disponível lá no meu Discord pra você realizar o download Então é só você ir aí na descrição do vídeo, tem o link do Discord, lá na aba downloads você consegue baixar Vai estar descrito lá e tudo mais o mod lá pra você realizar o download Pra realizar a instalação, mesmo padrão, coloca lá no passo a raiz do FIFA e aplica no mod manager No caso aqui eu estou utilizando ele junto do patch BR e FIFA que eu já trouxe aqui no canal e tudo mais É um patch bem legal, tem algumas coisas ainda que precisa melhorar Se você quiser ver mais detalhes, dá uma olhada aí no último vídeo que eu mostro certinho como que tá o patch Mas bora lá rapaziada, o que que esse mod aqui adiciona? No caso a gente vem aqui em nova carreira, pra vocês verem certinho no detalhe Vamos colocar aqui como manager real mesmo, padrãozinho aqui, colocar um treinador Colocar o Pochettino aqui, beleza, dá um avançar A gente vem aqui ó, crie seu clube E a gente tem essa opção de criar o nosso time, se eu não me engano desde o FIFA 23 Eu acho que é do FIFA 23 que foi adicionado essa opção Aí você pode colocar o seu nome aqui e tal, o nome do time E você cria o seu time aí No caso aqui eu só vou avançar, não vou colocar nada Aqui como a gente tá utilizando o patch BR e FIFA A gente consegue até mesmo criar um time pra colocar no Brasileirão Então selecionei aqui o Brasileirão A gente tem que selecionar um time que a gente vai substituir Então, mano, não sei, vamos ver aqui Um time aí que vai cair pra segunda divisão que a gente já sabe Curitiba Nosso rival, vou deixar o Atlético Paranaense mesmo E aqui no visual do clube é onde o mod faz a mágica Onde ele adiciona várias coisas aí pra gente personalizar o nosso time Então se a gente vir aqui em personalizar uniformes Aqui a gente tem a opção dos nossos três uniformes E a opção de uniforme de goleiro pra gente editar E criar aí da maneira que a gente quer Então a gente pode trocar aqui a cor Vou colocar um branco aqui pra gente conseguir ver ali Legal e tal Vou colocar a segunda cor aqui, preto Beleza O que o mod adiciona, rapaziada São os patrocínios Então a gente vai ter mais opções aqui A gente vê que tem ali o patrocínio da Amazon Beleza Ali junto da Adidas, né O patrocínio da Adidas ali também Aqui a gente vai ter do Emirates Legal É o que, mano A EA falou que iria trazer aí para o EA Sports FC24 Essa questão dos patrocínios na camisa aqui Na hora de criar o uniforme E não trouxe, né Então com o mod aqui a gente consegue adicionar Então tem esse daqui, ó O BWing Que é um patrocínio aí Que tinha no uniforme do Real Madrid Por exemplo, se a gente vir aqui A gente pode ter mesmo Criar um mais ou menos parecido do Real Naquela época era um roxo, né Era um roxo meio assim, ó Aí a gente tinha essa opção ali O patrocínio branco Ficava legal, velho Ficava bem bacana E aí você escolhe Mano, esse daqui, ó Dá para criar Inclusive aquele uniforme do Milan Era assim Eu acho que era ao contrário, né Ele era Preto Com as listras vermelhas Vamos dar uma olhada Se a gente consegue deixar aqui E criar mais ou menos parecido Se a gente colocar aqui Ó O uniforme do Milan Praticamente aí Colocar esse daqui mais escuro Que era mais ou menos assim Dá para criar vários uniformes, velho Vários uniformes aí Parecidos com alguns times Inclusive aí de times brasileiros Ó, a gente tem esse daqui Que é no mesmo estilo ali Do Bart Munique Tem esse daqui Se eu não me engano É no mesmo estilo do Lyon, né Um Lyon que tinha um uniforme Mais ou menos desse jeito Tem essa cruz aqui Esse daqui também Esse daqui é um Monster ali, né Tem um Mzinho Legal Tem da TeamViewer Que é ali Se eu não me engano O Chelsea, né Tá com esse patrocínio Não lembro exatamente agora Mas tem vários patrocínios aqui, ó Da Paramonte Uns estilos de camisa diferenciado Da Apple Então adiciona aí Vários patrocínios, ó Da Meta Whatsapp Tem até do FL aqui Que é um jogo Que vai sair de futebol aí Que meio que eles querem Bater de frente com Com o EAFC Com o PES, né Com o eFootball no caso Tem do YouTube Então tem várias opções, velho Da Volkswagen aqui Spotify Ó, tem muito uniforme Da Ombro ali Tem várias opções, velho E aí o bacana Por exemplo Aqui no caso do Pet do BR FIFA Como eu falei A gente tem O Brasileirão ali Da Série A Se você torce aí Pra um time da Série B Dá pra você ver ali Mais ou menos Como que é o uniforme Do time que você torce E tentar criar o time Aqui dentro do jogo Infelizmente o escudo Não vai dar pra colocar Só se você criar Um outro mod ali Onde você adiciona o escudo Eu tô vendo alguns vídeos Tô aprendendo ali Certinho como que faz Pra trazer um vídeo Aqui pra vocês Pra colocar escudo E tal E uniformes aí Nos times Mas Aqui já dá pra editar Legal, velho E tem vários patrocínios Diferenciados Tem essa daqui, ó Dá pra criar o uniforme Do Corinthians Com essa daqui, né Que é, no caso Ele é branco, né Um branco mais ou menos Assim Com os detalhes ali Em preto, ó Dá pra fazer já O estilo uniforme Do Corinthians aí Uma versão antiga Que tinha Dá pra deixar bem legal Tem esse daqui Da Nike Esse daqui Se não me engano Já tem dentro do jogo, né Já é padrão ali Não tem os patrocínios Esse daqui é estilo Do Paris Saint-Germain Beleza Descendo aqui, ó A gente vai ter Outras opções também Mano Tem vários Não são muitos Patrocínios assim Mas já dá pra fazer Algo bem legal aí, velho Da New Balance, ó Fica bem bacana Muda aí O short O meio ângulo Você consegue editar Tem as mesmas cores aqui A cor do Do número Do uniforme Então dá pra fazer Bastante coisa, velho E aí você consegue editar Tanto o primeiro O segundo O terceiro uniforme Infelizmente Aqui o goleiro Não tem nenhum uniforme É o padrão aí Que já tem no jogo Não dá pra Colocar padrocínio Infelizmente Esse mod aqui Não adiciona Mas também dá pra Você deixar ali De acordo E goleiro A gente não vê muito Assim dentro do jogo Dá pra deixar Uma cor ali Mais ou menos Parecida com o uniforme Que já fica legal Outra coisa bacana Também, rapaziada É a questão Do emblema É adicionado Alguns emblemas Aqui pra gente Criar o nosso time Então tem Esse daqui Da Monster Tem esse daqui Red Bull London Tem esse daqui Diferenciado Tem esse Esse daqui Também Esse Libertas Aqui Vai ter Esse daqui Esse é a Alemanha Diferenciado Tem esse Hashtag United Aqui Que é um time Do UFL Que o pessoal Já fez algumas Propagandas lá E é basicamente Esses emblemas Que são adicionados Como eu falei Eu tô vendo aí Certinho Como que adiciona Esses emblemas Pra trazer De alguns times brasileiros Pra trazer Algumas coisas aí Pra vocês Pra vocês que não Querem comprar um pet Só quer criar O seu time ali Dentro do jogo Já dá pra fazer Algo legal E aí você consegue Selecionar a cor aqui No caso das outras cores Não vai ter nenhum emblema Vai ser o padrão aí Que já tem No jogo Mas aqui tem alguns Que você consegue adicionar Que fica bem legal Fica bem bacana aí Pra você Sei lá Fazer um modo carreira Aí com Um time Uma nova franquia De time Um time novo Aí pra você criar Igual esse da Monster aqui Dá pra criar um time Aí bem legal Bem diferenciado E é basicamente Isso rapaziada Num estádio aqui Não vai ter nada Pra gente personalizar Vai estar aí De acordo com O EA FC padrão É mais a questão Dos uniformes mesmo E a questão Dos emblemas Então é basicamente Isso O mod Ele vai Dar algumas opções Aí pra você Editar o seu time Pra você criar o seu time Ali dentro do jogo Se vocês quiserem A gente pode fazer Um modo carreira Criando aí O nosso time Dentro do jogo Seria bem legal E a gente faz Uma minissérie Aqui no canal Mas é isso Se vocês quiserem baixar Como eu falei Vai estar lá Lá no meu Discord É só você ir Na descrição Do vídeo Se vocês quiserem Também um tutorial De instalação Como eu falei É o mesmo padrão Dos outros mods Aí mano E já tem vários Tutoriais aí No canal Mas se ainda assim Vocês quiserem Um tutorial E tudo mais Deixa aí nos comentários Que eu trago Nos próximos vídeos E é isso Mano Vou ficando por aqui Espero que vocês Estejam bem É isso aí Valeu Falou Tchau